Joga a mão em cima Todo mundo falou que o nosso amor Era frágil demais, que não era capaz Mas não houve ninguém que não quer nosso bem Eu me dediquei, por nós dois o tem Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos E agora chega pra cantar comigo Simone Mendes Esse é o menu Simone Mendes Joga a mão, joga a mão e grita Todo mundo falou que o nosso amor Era frágil demais, que não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei, por nós dois o tem Eu e você contra o fim Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Simone Mendes Obrigado, Manu! Sem Manu! Norte! Tchau, gente! Obrigado! Tchau, gente!